Querido povo de Deus, desta amada cidade e paróquia de São José do Brejo, da Madre de Deus, queridos devotos de São José que nos acompanham aonde estiverem, motivo de alegria, de gratidão, tudo é dom, tudo é graça de Deus. Eu gosto muito de um hino de São José que eu cantei desde criança, que é Ide a José, com amor, com fé, vós que sofreis, encontrareis consolação. Estamos ainda vivendo, eu lembro que o ano passado também dava uma mensagem e nós estávamos, enfim, iniciando esse tempo de pandemia e eu dizia força, coragem, fé, com confiança, amor e fé, ide a José. São José, nesses momentos de tribulações, e no mundo tereis muitas tribulações, mais coragem, eu venci o mundo. São José passou por tantos momentos também de aflição, de tribulações, mas a fé o fez cada vez mais radiante, mesmo na dor, mesmo na desolação, mas com foco sempre no Pai do Céu. Que São José sempre nos abençoe e nos proteja. Que São José, como Pai amantíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que teve um coração de Pai e estamos vivendo o ano de São José, que Ele possa derramar graças, bênçãos, a humildade e a simplicidade de São José. A gente ouviu agora há pouco na homilia do Padre Renato. A humildade, a simplicidade e a obediência de São José possam ser sempre modelos para nós. Sejamos humildes, pacientes, perseverantes na fé, pacientes na tribulação e assíduos na Eucaristia. Que São José abençoe e nos pronteja, nos encoraje e um dia, lá no céu, contemplando a face de Deus, contemplando face a face, possamos ser acolhidos por esse santo tão querido para a Igreja. Que São José nos abençoe sempre, nos guarde e nos proteja. Amém.